Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma reconstrução capilar para cabelos tanto de adultos quanto de crianças, tá? Eu fiz já essa receitinha no canal há algum tempo, mas já está bem antigo o vídeo e eu resolvi vir mostrar novamente, já que eu vou estar fazendo reconstrução no cabelo hoje, está bem danificado, bem quebradiço, eu achei legal estar gravando novamente para mostrar para vocês, tá bom? Eu vou estar fazendo no meu cabelo e no cabelo da Celina, a quantidade da receitinha que eu vou passar para vocês dá para dois cabelos, tá? Então se o seu cabelo é bem cheio, bem armado, essa receitinha é suficiente, se o seu cabelo for mais ralinho, for liso, não for tanto cabelo, você pode estar dividindo essa receita com outra pessoa ou diminuir um pouquinho, tá bom? Aqui nós vamos fazer a reconstrução com vinagre de maçã e gelatina incolor e sem sabor, tá bom? Aqui gente, eu peguei um vinagre orgânico porque era o único que eu tinha em casa, tá? Vinagre de maçã também, só que vocês não precisam usar esse, tá? Porque esse aqui é bem carinho, ó, para usar com reconstrução ele é carinho, né? É R$26,00 se não me engano, nossa que seguida, R$23,00, tá? Então não precisa ser esse não. Esse aqui o meu marido costuma usar para tomar uma colherinha de sopa de manhã em jejum para diabetes, tá? Que é bom para controlar, não é para o cabelo, tá? É porque eu não tinha do outro, então resolvi usar esse. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de duas colheres de sopa de gelatina sem sabor e incolor, tá? Duas colheres de sopa. Uma colher de sopa do vinagre de maçã. Um borrifadorzinho para estar jogando no cabelo. E 150 ml de água fervendo, tá? Fervendo porque a gente vai dissolver a gelatina nessa água, tá? E depois nós vamos dar uma quebrada nesse vinagre, que o cabelo vai ficar meio durinho, com qualquer máscara de tratamento, tá? Eu vou usar essa máscara de hidratação intensa da Salon Line para o meu cabelo, porque ela se dá muito bem no meu cabelo. E para o cabelinho da Celina eu vou colocar outro creme específico para o cabelo dela, tá? Pode ser qualquer creme de reconstrução, hidratação, nutrição, não tem problema, tá bom? É só para dar uma quebrada realmente na dureza que o vinagre e a gelatina vão deixar no cabelo temporariamente. Essa misturinha, gente, tem que ser colocada no cabelo, borrifada no cabelo, com o cabelo já lavado, tá bom? Lava o cabelo, só com o shampoo mesmo, borrifa, vamos deixar por 20 minutinhos, só nessa misturinha. Depois de 20 minutinhos nós vamos passar o creme por cima da misturinha e deixar mais 20 minutinhos. Depois lavar como de costume, tá? Sem precisar passar o shampoo, depois você só passa só o condicionador e finaliza como de costume, tá bom? Meninas, eu vou estar usando esse shampoo aqui da Toque Botânico, que é de broto de bambu. Vou usar para lavar o cabelo antes de fazer a reconstrução. Eu ainda não tinha usado essa marca de shampoo, vou começar a testar agora para ver se ela é legal. Dizem que é muito bom, né? Eu uso profissional, não sei, nunca usei, gente. Como eu vou fazer a reconstrução hoje? Aproveitei para testar, tá bom? Bom, meninas, vamos agora a nossa receitinha. Eu já estou aqui com a minha água fervendo. E já adicionei as duas colheres de sopa da minha gelatina incolores sem sabor. Agora vamos misturar uma colherinha de sopa do vinagre de maçã, que pode ser o vinagre comum. Então, vamos misturar bem e colocar no nosso borrifadorzinho. É bom que você balance bastante para que a misturinha fique mais potencializada. Agora, já com o meu cabelo lavado, somente com shampoo, eu vou começar a borrifar por todo o cabelo. Aí no videozinho ao lado, eu já estou mostrando também como eu fui passando no cabelo da Celina. Da mesma forma, gente, o cabelo da Celina é mais para ondulado, já o meu é cacheado. Ou seja, essa reconstrução pode ser feita em qualquer tipo de cabelo, tá bom? Vamos borrifando a misturinha por todo o cabelo e aproveitando para dar uma enluvadinha. É natural, gente, que o cabelo fique um pouquinho duro, porque a gelatina em contato com o ar vai endurecer mesmo, tá bom? Mas não tem problema. Assim que nós passarmos o creme, o cabelo já vai ficar um pouquinho mais maleável. A gelatina serve como um encorpador, digamos assim. Imagine que o seu cabelo tem alguns buracos, algumas falhas. E a gelatina vai preencher essas falhas. Essa etapa da reconstrução é muito boa quando o cabelo está quebradiço, quando ele está elástico. Eu costumo fazer quando o meu cabelo fica com esse estado. E por incrível que pareça, o cabelo da Celina também estava no mesmo jeito. Então, bora lá. Vamos fazer uma enluvada aqui direitinho. Vou rir por todo o cabelo. E aguardar os 20 minutinhos antes de passar o creme. Meninas, e antes que me perguntem, esqueci de avisar que nesse estágio a água já está em temperatura ambiente. Ela só é fervida para que nós possamos realmente dissolver a gelatina com mais facilidade. Mas no momento em que nós borrifamos no cabelo, ela já está em temperatura ambiente. Tá bom? Depois de aguardar os 20 minutos com a misturinha no cabelo, nós vamos passar o creme por todo o cabelo, por cima da misturinha. Tá bom? Nessa etapa o cabelo já está bem durinho. Não vou enxaguar nem nada. Vai por cima da gelatina mesmo. Tá bom? No cabelo da Celina, eu vou passar um creminho da Scala, que é o que se dá melhor com o cabelo dela. E vou fazer o mesmo processo de enluvar o cabelo, passando por todos os rios, mecha por mecha. E olha só como o cabelo da Cel ficou espigado. Ali no videozinho da Cel, deu para perceber bem como o cabelo fica bem, bem durinho. E vamos enluvando todas as mechas. Nesse momento você já percebe que o cabelo fica bem mais maleável, por causa da ação do creme. Essa reconstrução vai dar uma força e um brilho maior para os seus cabelos. E pode ser feita em todos os tipos de cabelo. Lisos, ondulados, cacheados, qualquer tipo de cabelo. Após passar o creme por todo o cabelo, nós vamos deixar também a gelo por mais 20 minutinhos, antes de retirar o produto. Vamos lavar somente com água, retirar todo o produto. e condicionar os cabelos. Depois de condicionados, vamos finalizar como de costume. Agora, para condicionar os cabelos, eu vou usar esse condicionador broto de bambu da linha Top Botânico, que é para restaurar os cabelos fracos. Vou retirar somente com água, condicionar os fios, e já volto com o cabelo finalizado para mostrar para vocês. Então, meninas, esse é o resultado da reconstrução que eu fiz. Hoje é o day after, fiz ontem. Como ficou tarde para eu gravar o final do vídeo, então resolvi vir hoje. E eu sinto logo de cara quando eu faço essa reconstrução, gente, que o cabelo fica com um aspecto melhor e ele fica mais macio. Porque o meu cabelo está muito ressecado, muito poroso, muito quebradiço. E com essa reconstrução de vinagre de maçã com a gelatina em color, deixa o meu cabelo bem mais aceitado. Olha como ele ficou lá atrás. Os cachinhos aí ficam até melhor definidos. Coisa que quando eu não faço essa reconstrução, meu cabelo não fica legal. Então, gostei bastante de definir o legal. Está até com mais balanço, mais soltinho. Desculpem até eu ter vindo assim com a cara lavada, não fiz maquiagem nem nada, que agora eu vou dar aula. E aí começa a suar, né? E estamos naquela época de pan. Então, eu não posso ficar fazendo maquiagem, porque senão borra tudo a máscara e fica aquela coisa de louco. Mas eu voltei mais para mostrar para vocês o resultado. E vou mostrar também, vou deixar o resultado aqui do cabelo da Celina também para vocês verem. Ficou bem legal. Meninas, façam em casa. Façam na casa de vocês que vocês vão gostar bastante do resultado. Eu vou estar dando prosseguimento no tratamento, né? Eu vou fazer um cronograma capilar. E agora no domingo, hoje é sábado, né? No domingo eu já vou fazer uma umectação noturna. E aí, durante a semana eu vou fazer uma hidratação. Vou seguir o meu cronograma bonitinho. Quando der, eu trago os vídeos para vocês, mostrando como eu estou fazendo. E daqui um mês eu volto para falar o que eu achei do cronograma. Se o meu cabelo parou de quebrar, se ele parou de cair, se ele cresceu, né? Porque ele está precisando de uns cuidadinhos. Não está fácil não, né? Essa vida de querer ser rapunzel com o cabelo quebradíssimo não dá. Não tem cabelo que aguente. E o meu cabelo é miojinho, gente. É puxa, estica, solta e enrola. Vocês olham assim, parece que ele é curtinho. Mas não, porque ele enrola bastante. Puxa, estica, solta e enrola. Eu cortei alguns meses atrás. Comecei a usar em Makeup Hair. Ele cresceu bastante. Depois eu estou tomando agora biotino. Vamos ver se vai dar resultado nesse cabelo. Olha aqui atrás, ó. Como é miojinho, puxa, estica, solta e enrola, ó. A gente puxa, ele está aqui, ó. Com a cabeça normal. Se ele levantar o pescoço, ó. Está vendo? Onde está? Está aqui, solta ele. Enrola, volta para o lugar. Então, meninas, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos e o cronograma completo que eu vou deixar para vocês. E não esqueçam de ativar o sininho das notificações para toda vez que eu postar um novo vídeo, o YouTube fala para você que tem vídeo novo no canal. Tá bom? Então, novamente, obrigada a todos por terem assistido esse vídeo. Um beijo. Fiquem todas com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho